Haja fôlego para as compras de Natal. Shoppings e lojas já estão super lotados. E a 25 de março, no centro de São Paulo, nem se fala. A dica é enfrentar tudo com um bom astral e nada de estresse. Nesta época do ano, o sinal fica vermelho para a preguiça e o mau humor na região da 25 de março. É quando começa a maratona de compras de enfeites para o Natal. Pra mim é uma diversão, porque além de você comprar num preço acessível, você queima caloria, né? Hoje em dia, você tem que manter a forma, né? E como a correria do dia a dia não dá tempo de ir na academia, faz academia na 25. Subindo ladeira, descendo ladeira, desviando das pessoas. Nem a chuva te afastou da 25? Não, a minha esposa me intimou a vir aqui. Em função dos nossos preços terem sido calculados a um dólar baixo que está nesse ano, a gente está oferecendo um preço final para o consumidor bastante atrativo e com isso a gente espera um crescimento aí na ordem de 5% a 7% em relação ao ano passado. Enquanto na região da 25 de março as pessoas procuram por enfeites de Natal, nos sopins de São Paulo eles já fazem parte do cenário. Cada centro comercial investiu em média 1 milhão e meio de reais na decoração natalina. Tudo para atrair os clientes. As crianças puxam, né? As crianças, ah, vamos, lá está bonito, tem Papai Noel, tem isso. Você acaba vindo e não resiste, compra. Depois que faz o enfeite de Natal no meio do shopping, o fluxo aumenta em 30, 40%. Com parte do 13º no bolso e o encantamento mágico das luzes de Natal, fica difícil controlar os gastos. Tudo isso chama a gente, é muito atrativo e a gente acaba gastando mais do que deveria, né? Tchau, tchau.